E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, traré com vocês os aliens mais subestimados de BN10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, iremos começar a nossa lista com o acelerado. Mas por que ele é tão subestimado assim? Pelo fato de que o XR8 é melhor que ele. Ele tem uma velocidade maior, podendo parar o tempo, tem um controle da fricção, isso faz com que ele mesmo correndo em uma super velocidade, ele consiga frear em questão de segundos. Isso dá ele uma boa estabilidade e aerodinâmica, coisa que o acelerado não tem, já que ele não consegue controlar a fricção. E assim, ele já demonstrou o efeito de equilíbrio, já que ele conseguiu sair correndo do carro sem cair. Isso é um efeito de equilíbrio, mas assim, eu falo estabilidade no sentido que ele não consegue frear se ele correr em muita velocidade. Ele tentou frear, só que ele não conseguia, ele estava tendo dificuldade. E isso faz com que muita gente compare ele com o XR8 e acaba subestimando o acelerado. E cara, assim, essas comparações, um exemplo, o fogofato e o xamã, eles não são tão comparados assim que nem eles. Tipo, é porque assim, o fogofato ele tem a vaga das plantas, isso faz com que ele seja diferente do xamã. Eles são parecidos assim no quesito, ah, são ar de fogo, mas eles não são tão comparados igual o XR8 e o acelerado, que é uma comparação excessiva. Isso faz com que muita gente chegue e diga, não, o acelerado é inútil, o acelerado é ruim. Mas a gente está falando do Arlen que é confirmadamente mais forte que o XR8. E o fato dele ser um velocista ajuda, porque quanto mais velocidade, mais força. O negócio é que ele não tem o controle da fricção. Mas se ele for usar de uma maneira correta, tipo, quando os exotéricos estavam aparecendo lá no final da supremacia, no começo do fim. O acelerado foi lá correndo, dando soco. Isso mostra que ele tem um bom tempo aí de ação e reação, juntamente com a força. Então, o acelerado, ele é rápido, não tanto quanto o XR8, mas ele tem a força ao seu favor. E se ele for usar da maneira correta, dá para ele ser um alien boy. Porque ele não é muito explorado, o Ben também não usa ele em Omniverse. Isso acaba lascando ele. O próprio Derek, infelizmente, ele subestima. Ele não gosta do acelerado e ainda acaba subestimando ele. Isso acaba com a reputação do acelerado. Porque, cara, o coitado, ele ficou no visual de Omniverse que o Derek fez, bem fraquinho, bem maguinho assim. Então, a coisa que não era para ser, ele é forte. Aí, ele poderia estar com a estrutura corporal forte. Não, ele ficou fraco. Ele poderia estar, pelo menos, que nem o Friagem. Assim, não tanto, né? Porque o Friagem é um exagero ali. Mas, ele poderia estar normal. Que nem nessas fanáticos que o povo faz na internet, entendeu? Mas, o acelerado, ele é muito forte, sim. Outro alien subestimado, também um velocista. Só que o velocista dos céus é o Arraiajato. Muita gente subestima ele pelo fato de não gostar. Tem grande parte da comunidade que diz que ele é um alien ruim, que quando era criança não gostava dele. Talvez por causa do design, ou por achar ele um alien irritante, pouco carismático. Só que, na real, o Arraiajato é um alien muito da hora. Cara, o Ben 10.000, usando os poderes do Arraiajato, conseguiu parar uma nave. Isso é um grande feito de força. Aí, você diz, né? Mas, foi o Ben Supremo. O Ben Supremo, ele tem nanotecnologia. O Ben Supremo, não. Quem tem nanotecnologia, é o Ben 10.000 do clássico, entendeu? Tanto que, a gente não pode afirmar que o XR-8, ele tem aquele visor lá, todo tecnológico. Por causa que, ali, é um feito do Ben 10.000, e ele usa nanotecnologia pra boostar os aliens. O Ben Supremo, ele não usa. Ele tem o poder dos aliens, só que ele não se transforma, entendeu? Mas, ele não tem nanotecnologia. Aí, isso mostra que é um feito, sim, do Arraiajato. Até, porque em Alien Force, foi mostrado um feito de força, também, do Arraiajato, muito grande. Que ele conseguiu carregar, pra alguns instantes, o Enorme, mostraram com as pernas. Então, isso é um feito muito bom. Mas, o maior feito do Arraiajato, é em sinta de velocidade. Por causa que, cara, ele atravessou o hiperespaço, em que a gente se gostou. Foi muito rápido. Eu sei que o Derek falou que isso aí é bug. O Matthew Wayne também não concorda que ele tem esse poder. Mas, cara, é mostrado na série, entendeu? Então, não faz sentido ele dizer que não é. Até, porque a gente desconsidera esse negócio de poder de falha. E, também, o que os criadores falam que não faz sentido, a gente pode desconsiderar. Tipo, o Derek falou que o Benesma do Clássico é o mesmo do Homem-Fest. Não faz sentido isso aí, entendeu? Então, a gente pode desconsiderar. Os diretores falam que o Arraiajato não tem velocidade da luz. Por causa que o próprio Ben falou, atravessou galáxias pra chegar aqui, entendeu? Então, o Arraiajato tem, sim, a velocidade muito alta. Mais rápido que o Gigante, né? Eu fiz aí um vídeo falando que o Gigante tem a velocidade da luz. E eu vou fazer outros vídeos, viu, galera? Especificamente de aliens que também tem a velocidade da luz. Aguardem aí. Principalmente vocês, membros, que vão receber esses vídeos antecipados. O Cromático. Bom, isso aí eu não preciso nem explicar o motivo de subestimarem ele. O Cromático é um Arraiajato com um potencial incrível, só que ele não foi muito explorado, infelizmente. E aí muita gente fala que ele é ruim, que o Diamante é melhor, que ele quer pra ser o Guardião, só que o Diamante é mais forte. Mas, cara, vamos analisar aqui. O Cromático, a gente tem que se lembrar que, mesmo ele sendo um Curirim aí de Ben 10, ele é mano a respeito, diferente do Curirim. O Curirim, ele morreu várias vezes e tal, só que ele não é mano a respeito. O Curirim é o meu que pegou a 18 aí. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Agora, o Cromático, ele é mano a respeito. Aí a gente tem que se lembrar que ele é uma cópia genética do Sugilito, o Guardião de Petrópia. E ele é muito poderoso. O próprio Tetrax falou que o Ben, ele tem muitos poderes do Cromático que o Ben não conhece. Tanto que o Ben aprendeu a voar com o Cromático vendo o Sugilito voando. Então, se o Ben manjasse ali, se o Ben fosse inteligente, dá pra ele usar vários poderes com o Cromático que o Sugilito usou. Por exemplo, ele conseguiu gerar muita luz. O Cromático, quando ele foi gerar luz, ele gerou só uma lanterna, só uma tochinha de luz. Claro, é porque depende da situação. Naquela situação ali, era mais propenso ele usar uma tochinha de luz mesmo. Mas ele poderia sim, se ele quisesse, gerar uma vasta luz que nem o Sugilito. Já que eles são cópia genética. Então, na teoria e na prática, eles podem fazer sim a mesma coisa. O Sugilito também mostrou um feito de velocidade muito grande. Por causa que, cara, ele foi da Terra pra Petrópia muito rápido. Então, cara, eu já estou falando aqui usar em rápido, né? Acelerado, arrajado. Assim, o foco do Cromático não é velocidade. Mas ele me mostrou um feito de velocidade muito alto que o Ben poderia sim usar. E mesmo ele morrendo duas vezes, mesmo o Derek falando que se o Cromático tivesse absorvido o Big Bang, ele ia morrer mais uma vez, por causa que ele não tem um poder de absorção tão forte quanto o do Feedback. Mas mesmo assim, ele merece respeito, já que o Ben que inutiliza ele pelo fato de ele não usar ele muito. Mas se ele usasse vários poderes que não o Tetrax falou que o Cromático tem, ele seria um alien melhor. Mas mesmo assim, ele merece respeito e não ser subestimado. Nanomech. Cara, pelo fato de que o Nanomech é pequenininho, já começa daí. Muita gente, ah, é fraquinho, é pequenininho, é menor alien do bem. Pronto, já começa daí a subestimação. Só que ele é um alien que tem uma adaptabilidade incrível, né? Ele tem vários poderes ali que se ele fosse de um tamanho normal, um tamanho médio humano, dá pra ser um alien muito bom ali em combate corpo a corpo. Ele foi o alien que derrotou aí, estraçalhou aí a rainha, a topzona lá. Ele tem a bioeletricidade, que não são pequenos poderes elétricos que ele tem. Ele pode usar a bioeletricidade dele pelo corpo, pode usar nos tentáculos também. Então ele tem uma eletricidade bem bacana, que a gente poderia até considerar ele como mais um alien elétrico, que também não apareceu no episódio O Monstro do Max, junto com o Artrop, de que o Derek fala que o Artrop tem pequenos poderes elétricos, sendo que o bicho magnetizou todo um trem. Então não sei como é que é pequenos poderes elétricos. Mas a gente releva que a interferência lá fez com que o Ben-Sol se transformasse naquele Zarin lá mesmo, e não no Nanomech e nem no Artrop. Mas, cara, o Nanomech, ele mitou lá na primeira aparição dele no filme, no nível alienígena, usou a adaptabilidade dele pra, em segundos, fazer os tentáculos da rainha lá, acabar com ela. E ele tem aquela voz zona, grossona lá, que... Uma curiosidade é, pra quem não sabe, que ali ele tava com aquela voz grossona por causa que era da perspectiva dele, entendeu? Pra ele, ele fala aquela voz, é realmente a voz dele, ali, grossona, ele escuta a voz dele lá sim. Mas, em Ultimate Alien e Omniverse, a gente vê da perspectiva dos outros, entendeu? Do Kevin, da Gwen, por isso que a voz é aquela voz fininha lá. Mas o Nanomech é um alien muito bom, não subestime por causa do tamanho dele, porque tamanho não é documento. Se o Ben tivesse usado mais ele, usado mais a adaptabilidade dele, Porque, assim, o pouco que ele usou, ele conseguiu entender funções tecnológicas, no episódio do videogame, Foi ele que derrotou o robôzão lá do Will Aranha, que os outros ainda bem, não tava conseguindo derrotar. E, é claro, a gente tá falando da criação do Omnitrix, né? O meio zangão e meio humano. Glutão. Mano, a própria Gwen subestima o Glutão, dizendo que o poder dele é ridículo, mas é que ela não conhece. E quem fala que o Glutão é inútil, é porque não conhece o potencial dele, Porque, mano, ele é um alien muito poderoso pra ele poder comer qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. No clássico, ele não pôde comer aquelas pizzas, por causa que o Ben não sabia fazer aquilo. Era só falta de experiência mesmo, né? Porque, ah, o Ben tinha acabado de ganhar o Glutão faz pouco tempo, ele não sabia como fazer aquilo. Tanto que, em Omnivés, a gente vê que os gourmandes, eles comem sim comida orgânica, Porque é por causa que quando ninguém pode falar em comida, que ele já pensa na comida e fica querendo comer, fica ficando na vontade, entendeu? Então, era por causa que o Ben tava inexperiente com o Glutão ali. Só que ele consegue comer comida orgânica com o tempo, né? Em Alien Force, o Glutão Turvo, ele come o seu sorvete. Em Omnivés, o Glutão, ele engole três tigres inteiros. Também engole o Siridose. Então, isso mostra, sim, que ele pode comer comida orgânica e transformar tudo naqueles enlugues, Que são aquelas gozas explosivas que ele faz. E, dependendo do que ele comer, pode fazer uma explosão muito grande. A gente vê isso na aparição mais marcante dele do clássico, que é o Ben 10 contra o Dernagato e o Spart 2. Ele come a Sub-Negi e derrota o Drisco da maneira mais da hora possível, Tornando aquele episódio um episódio épico. E também que o próprio Derek J. White confirmou que o Glutão pode comer um Tokuxa, Só que partido em pedaços, e até um próprio Sapien Celestial, Assim, se ele não fizer nada, é claro. Concluindo, mesmo a Gwen subestimando ele, dizendo que ele tem poderes ridículos, A gente sabe que o... O Glutão aqui é meu! Então, é isso, galera. Comenta aí se vocês querem mais vídeos, assim, sobre ir trazendo mais áreas de subestimamento. Porque não é só isso, não, galera. Se vocês sabem que tem mais outros aí, comenta aí qual que vocês querem que apareça, Né? Num estilo de vídeo desse. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Se possível, seja membro aí, todos os benefícios da hora. Ativa o sininho, falou e tchau!